E aí, manos, beleza? Aqui é o Patós, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos aqui... Tá, dois a... um. Talvez acabe nessa rodada, talvez não. Enfim, eu vou gravar duas partidas, tá? Acabei de entrar nessa aqui, tô até zerado ali, ó. Tô ali, ó. Cadê eu? Oxe, eu tô na frente de um cara já. Porque eu marquei um adversário. Ok, então, ah... Caralho, mano, sério? É doc que ela falou ali. Beleza, estou na cabeça ali. Eu vou gravar duas partidas, tá? Não vou gravar só essa, não. Mas eu comecei a gravar porque eu queria trocar uma ideia com vocês. Eu tô aqui observando, né? Inclusive essa partida aqui já é um bom exemplo. E os caras, velho, a galera tá, numa maneira geral, muito tryhard no Rainbow. E as vezes eu fui jogar com o Drizzy e com o Sterinho, e vocês sabem que, mano, a gente sempre jogou brincando muito, né? O que não quer certo, né? Mas a gente joga mais no foda-se. Tanto que, às vezes que a gente deveria jogar sério, a gente sempre tá... A gente sempre acaba se fodendo porque a gente joga brincando demais, né? A gente acostuma muito a jogar assim, sabe? Tá, ele tá forte. Ai! Cacete. Boa, ganhando. Quase meti quantas skills aí? Ó, meti três skills, mano. Bonito, foi bonito. Foi bonito, foi! Foi, foi, foi! Isso é a galera que eu derrubei. E aí a gente tava jogando, mano. E a gente joga zoando, né? Principalmente na casual. Quando a gente entra na casual e tal, que é pra gente gravar e pãs, a gente joga brincando muito, né? O que é bom, porque eu acho que produz um conteúdo bem divertido pra vocês. Quando eu gravo sozinho, eu ainda tento ser um pouco mais informativo. Você quase morreu de altura aí, o RTC. Então a gente tenta, a gente tenta aí fazer esse conteúdo com um contexto um pouco mais... Zoeira, mas brincadeira e tal, né? E meio que isso rolava muito antigamente, né? Principalmente nos primórdios aí do Rainbow Sixth, ele foi lançado e realmente a zoeira, ela comia meio que solta, né? Então uma marotada e tal. O Thrashtalk era muito mais, era muito mais aberto, né, mano? A gente até fechou o chat porque eu emocionava com muito Thrashtalk aí. Mas, mas de maneira geral, né, mano? A zoeira sempre comeu muito solta no... Pô, eu odeio esse spot, velho. Eu odio esse spot. Então vambora. Deixa eu colocar mais um aramezinho aqui. Vamos tentar fortificar as umas paredóviscas. Quebrei um gadget da equipe, não sei qual que foi, mas quebrei. Vambora. Então, mano, enfim, voltando pro raciocínio, né? E eu queria saber, se vocês acham que o Rainbow Sixth, ele tá muito tryhard, assim? Será que a galera hoje leva o jogo a sério demais? Eu acho que ele é um jogo mais tenso, né? Isso que é uma coisa que eu gosto no Rainbow. Ele é um jogo mais, mais hardcore, né? Ele é um jogo menos brincadeira e mais, tipo, mano, make it real, assim. Mas eu não sei até onde será que a gente tá certo em levar esse bagulho tão a sério, né, mano? Até onde não deveríamos estar brincando mais no lugar de jogar tão sério? Eu não sei. Talvez a gente tenha criado um pouco disso também, né? Sempre fez muito money com ganhar. Sempre zoou muito. Eu não sei, mano. Eu tenho essa impressão. Eu não sei. É uma impressão. Estou certo? Talvez não, né? Mas me mandem aí as impressões de vocês. Eu quero saber se eu tô viajando muito aqui. Se é papo de velho. Acho que também a interface do jogo ficou mais séria, né? Isso mudou bastante e tal. E hoje em dia acho que existe esse jeito certo de jogar que há um tempo atrás não existia também, né? Talvez isso seja uma parada que seja impactante nessa história toda. Tipo, antigamente não tinha muito certo e errado, né? Não tinha muito, tipo, sei lá. A gente já tem um pouco mais disso, né? Lembra, mano? Cada marotada era uma marotada nova. Cada vez que você corria, aí tinha pessoas que criticavam. Tinha pessoas que achavam maneiro. Se a gente pensar bem, no começo do jogo eu acho que era 10 segundos quando você tentava marotar, né? Nossa, que batatada! Tô falando de clássicos aqui do Rainbow Six. Tô fazendo uma bala nesse maluco, sério? Acho que hoje o problema do Rainbow, né? O competitivo dele cresceu positivamente. Mas eu acho que como ele acabou tendo uma postura... Ah, é certo você fazer isso? É errado você fazer isso? Ele acabou ficando muito sério, né, mano? Eu não sei se o jogo ganha ou perde com isso. Acho que como a pegada dele é mais séria, talvez o jogo ganhe com isso, sabe? Mas às vezes eu tive um pouco de falta da leveza com a qual a gente conseguia brincar antes, sabe? A gente conseguia brincar muito mais, ó. Achei que aqui meti uns 6 barra 0 e é nóis. Também gravei essa partida, né, mano? Se faltava eu não ter gravado. Mas enfim, o vídeo não acabou. Bom, vocês estão vendo aí pelo tempo do vídeo que não acabou, não? Eu vou fazer um cordinho aqui e quando achar outro eu volto e é nóis. Então voltamos, já vai deixando seu like aí que essa partida tá maneira. Já começamos maneira e vamos finalizar maneira agora em Basse Herfort. Enfim, então como eu estava aí refletindo com vocês. Mas de alguma maneira, eu acho que talvez o jogo tenha perdido um pouco daquela liberdade, sabe? Que foi muito gostosa no começo, no lançamento. Aquele negócio tipo do faz o que você quiser e foda-se e tal. Como hoje, sei lá, tem muito killing hole, né? Tem muito buraquinho da morte. Como hoje tem muito, ah, não é assim que se joga, ah, pega função tal, ah, meta, não sei o que. Eu gosto, eu gosto do cenário mais competitivo. Mas talvez a gente tenha perdido um pouco da, sei lá, da criatividade na hora de jogar. O que vocês acham? Não sei. Eu repito, mas estou falando com uma verdade absoluta, né? Estou questionando aí. Estou abrindo um questionamento sobre essa... Caralho, eu recorte essa arma, mano. Caralho, eu recorte essa arma, velho. Tô louco. Tô louco. Enfim, só queria compartilhar com vocês aí, porque eu tava gerando esse questionamento de escudris e tal, e a gente tava jogando e... Tipo, e uma partida mega travada, sabe? Ah, você também não corre, mano. Como é que eu tava mirado? Deixa eu soltar um dronezito aqui. A mala é falsa, amor. Ok, já vi aqui uma trap e um dock, ok. Que bobão, eu sabia que ele ia tentar destruir o drone. Foi o seguinte, então. Liga essa bagaça aí. Caralho, o Mewt me deixou cego, velho. Vocês viram que agonia? Boa. Boa. Olha, eu diria que foi um amiguinho que me derrubou. Foi. Caraca, a mina voou, velho. Tu tá maluco? Veste quanto? Um quadra kill aí gostoso, hein? Ah, uma outra tomada. Olha. Eita, porra. E aí, silêncio, né? Enfim, manos. Acho que acabou minha reflexão já. Agora vamos só curtir a partidinha. E refletir com vocês. Talvez a gente tenha deixado a parada séria demais. Eu repito, eu gosto do jogo mais sério. Eu gosto do jogo mais tryhard, sabe? Eu acho que deixa uma pegada competitiva muito gostosa no Rainbow Six. Eu gosto muito do Rainbow Six. Eu sou muito fã desse jogo. Desde o primeiro trailer eu fiquei maluco. Mas eu vi aqui, eu falei, mas esse jogo não vai ser tão legal quanto ele parece. E ele foi, tipo, bem mais legal do que parecia no trailer, né? Por enfim. A gente nem o Ubisoft esperava também, né? Os caras renovaram um ano aí. Eles tinham um ano só de planejamento pro jogo. E foi tão bem o jogo que eles fizeram mais um ano, né? Eu diria que hoje aí ele tá entre os cenários mais bombados aqui em muitas regiões do mundo. Você vê alguns youtubers americanos. E os caras, mano, é só o Rainbow Six. É vídeo, mano, gameplay de highlight só, que é o padrão que eles têm lá. Brother, 700, 800, um milhão de views, tá ligado? O Rainbow Six, mano. Sério, pessoal, sério, pessoal. Vocês tão se matando enquanto a Twitch dá choque em todo mundo aí. Caralho, a baratilha tá chata, hein? Vambora, mandei aquele arame ali, mandei esse arame aqui. Ninguém fortificou, meu Deus, o que aconteceu com esse time nessa rodada? Vem, 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 boa. Tem arame aqui, tem arame aqui. Vamos meter um arame aqui. Ainda resta um agente aliado vivo. Mano, matei quatro, velho. Levei quatro? Ah, expulsar. E aí, eu não vou expulsar ninguém, não. Não, não vou apertar porque isso aí vai bugar o meu gravador. Mano, matei quatro, velho. Os caras vieram um por um morrendo na filhinha da morte. Ai, cacete. Bom, eu tô fazendo a minha parte, né, time? Vamos lá. Jackal, ah, puta, eu não curti muito jogar de Jackal essa não, velho. Eu vou de... I kill you. I kill. Vambora. Temos aí aqui o Blackbeard Fuse e Montagne. Espero que os caras parem de se matar e de se dar TK. Porque, né, isso atrapalha um pouquinho. Eu tenho um Rucão, né, mano? Ah, não, Rucão não, tava atacando. Vambora. Na última, né? Na verdade, eu tava precisando da última polando dessa. Eu tô meio brisa hoje. Pois é. Eu tô de um tempo sem dormir, assim, sem poder sentar e jogar as paradas. Teve os campeonatos, né? Teve agora o showmatch do... Eu tô gravando isso, eu não sei nem quando... Eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas em teoria é hoje. Pra mim é hoje. Não sei se pra vocês é hoje. Mas hoje tem a showmatch da Gillette, mano. E esses últimos dias eu fritei no LoL, velho. Fritei horrores no LoL. Porque eu precisava pegar nível 30, porque lá tem um esqueminha de Runa, enfim. Resumidamente, eu tava mais fraco que os outros competidores, né? Porque eu não jogo, então eu não tinha nível. Então eu precisei dar uma ruchadona no jogo. Nesse meio tempo, saio também treinando horrores o For Honor, que eu tô viciadíssimo. Aliás, se você não está assistindo For Honor, assista For Honor, porque é muito bom. É muito emocionante o jogo, sabe? É uma loquinha de espada bem maneira. Como já diria o macaco, é o Rainbow Six de espadinhas com os leques. E é... Nossa, é muito bom. For Honor é muito bom, vale muito a pena. E... Mas enfim, For Honor... Então você imagina, mano, o meu estado. Eu adiantei alguns vídeos, né? Consegui soltar alguns vídeos que eu tinha adiantado, porque eu sabia que a rotina ia ser meio pauleira. Mas, mano, ainda assim, velho. Foi uma semaninha aí daquelas. Explode aí alguém. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Beleza! Pior coisa que você pode... É sério? É... Mano! Esta é um agente das forças aliadas Equipe aliada volta em combate Tô até meio desconcertado aqui Vambora Um do meu time deu TK no outro de besteira E esse agora idiota Beleza, entrou mais um Vamos tentar ganhar esse round aqui Porque pelo menos o Alexander joga na próxima Tentar caprichar nessa porra Olha o cara, mano O Red, fortifica primeiro Depois você se preocupa com a câmera, querido Olha isso, mano Gente O que está acontecendo com esse jogo? Cinco segundos e contando Já pode parar de se preocupar com as granadas Os inimigos localizaram um container biológico Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão Você entrou numa zona inimiga controlada Saia agora mesmo Saia agora mesmo Vão te detectar se continuar nessa zona Ainda resta um agente aliado vivo Ah, mano Não é possível, velho Não é possível, velho O cadastro de outra sala, brother O negócio varou Bom, a gente vai terminar por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se você gostou Foi o vídeo de reflexões e partidinhas Alguém me mata Um beijo Fui Fui E aí